Bom dia, bom dia. 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 Vamos corrigir. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, aumentei o máximo que deu. Vê se tá dando pra enxergar esse. Alice, aumentei o máximo que deu. Vê se dá pra você enxergar. Sim, eu não consigo. A palavra é que você não vai enxergar. Você não consegue enxergar esse de lá, já que tá com a letra aumentada? Não, vê se você consegue. Alice, faz um pouquinho, agora eu já aumentei a letra. Devolve o seu lado, amiga. Aumentei o máximo que deu. E aí, por aí. E aí. Olha, já está ligado pra você nessa torneira, vamos deixar passar. Eu pedi-lo de quando eu estou cliente, por exemplo, igual eu estou aqui. Uma é a primeira linha, aí é esse daqui lá no final. Essa é a segunda linha, esse daqui lá no final, que é a de outra. Esse pouco que é sobre esse lado, quando eu estou cedida, eu estou cedida. Tá? 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 Querido, Sofia, exatamente como está aqui, ó. Esse aqui, aí esse vocês botam lá na mesma linha lá no final. Então, você fazia primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Aí vem pra patinha, por seis. Sempre um de um lado. Pelo amor de Deus, para, minha irmã. Ô, gente. Ô, Nicolás, deixa o colega sossegado. E, João, ele se chama... Não quer dizer também que você tenha que dar atenção. Quem se não escuta? Você está virando para dar atenção, você também está se descreendo. Então, gente, copia, ó. Ou na mesma linha, ou copia esse, embaixo, copia esse. Aí copia esse, embaixo, esse aqui. Senão vocês não vão conseguir. Tá? Aí, quando eu fizer isso, ó, vai subir um no outro. Então, você copia um de um lado. Onde que está escrito esperto, do lado tem que botar os dois ou um só? Nós usamos esse aqui, mas esse aqui é um sinônimo. Aí, se vocês quiserem colocar, que eu acredito que seria o melhor, igual aqui, ó, bonita. Beautiful and pretty. Podem colocar. O que está aí, o quê? Vai enriquecer o vocabulário de vocês. O que está aí, o que está aí, o que está aí, o que está aí? O que está aí, o que está aí? de esportes, de partículas, aí eu não vou colocar o fato. A outra oportunidade é de brilho, para vocês acharem as palavras que estavam faladas, que a prefeita mostra de mais esportes, tá? Então, nós vamos achar o terceiro. Você vai dar aula lá, eu coloquei um vídeo, que fala de instrumentos publicais, que vai ser a próxima reunião de vocês. Então, ou seja, já vai ser um vídeo, que fala de instrumentos publicais, vamos ver se é que vai dar tempo. Nós vimos lá duas vezes. O lástico já vai... Gente, eu pedi, você é divertido, você é tração. Porque se você está só no seu ano, eu não crê. Ah, você vai dar aula lá, eu já fiz. Tchau! Olá! 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 Tia! Oi! Só, por favor. Oi? Mas é para copiar, que eu vou anotar aqui. Aleixão, eu vou copiar quem não... Vou passar o nome que vocês vão ver. Chega ali no meio, vai chegar no meio, tira. Só um minuto. Espera aí, só. Espera. Espera aí, só. É impossível você não ter o copiado de três linhas. Não, eu já estou cansada. O que é? Vou dar o tempo que eu achar necessário. Oi, tia. Volta um pouquinho lá em cima, rapidinho. O que você está falando aí, Rússia? Eu, Gustavo. Mas eu já não deixei o quê? Faz um... Deve ter uns dez minutos, é isso? É porque eu estou na segunda parte. Eu já fiz... Eu já estou... Mas o que você falou? Mas o que você falou? Copiar de um lado e do outro ao mesmo tempo. Copiar um lado, amigável. Aí copiar alto. Baixo, copiar bonito. Porque quem copiar um lado todo, vai se atrasar no outro. Copiar um lado e do outro. Piar. Olha isso. Olha isso. Para de estirar já aqui na frente. Olha lá. Olha só. Ó, eu vou passar... Ó, daqui a pouco eu venho aqui e vou alterar a gente. Ah, eu vou tentar, só que quem estiver no outro, nessa diretividade, eu vou tentar o pessoal ficar no meio. E vocês aí, até porque eu tenho que ver se vocês fizeram, copiaram ou não. Aí eu vou anotar toda aula agora, eu vou anotar como tiver a cidade. A cidade já não sabe, vai saber se você vai passar. Quem acabou de copiar, eu vou subir mais um pouquinho aqui. Aqui, né? Aí, já vai pegar o palhaço, é o palhaço. É o palhaço. É o palhaço. É o palhaço. Lá. O palhaço que eu tenho, eu vou... Não. Bom. A beca é a beca e vem, se eu quiser, fica o palhaço. Não é pra me deixar o seu lado. Eu tô com o seu, eu não posso. É só para copiar. Ah, eu perdi, eu vou. Mas eu não consigo. É bom. Um, dois, dois... O senhor percebeu? Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê o seu pai? Você está copiado pelo menos ondulado que copiou? Não copiou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 20 figuras e passar em inglês por adjetivo. Já pode pegar na escola? Ah, olha só. Peraí, querido. Peraí, depois a tia vai voltar lá. Começa a pegar desse aí. Deixa uma folha. Aí depois a gente vai voltar lá quando eles estiverem fazendo exercício, tá? A gente combinou sempre. Deixa uma folha em branco. Aí começa a dar outro. Querido, eu entreguei tudo pra a Tia Bete. Até o trabalho do Brian está lá. Foi você que me perguntou, ela passava, cadê o trabalho? Foi. Ah, já pegou, né? Então, olha, quem está vindo a aula, a Tia Bete já entregou, né, Brian? Ou eu? Já havia entregue. Mas quem ainda não pegou, está na escola. Quem fez, tá? Quem fez, que a Tia Bete me deu, colocou na parte, eu corrigi e passei pra ela. O que é? Eu vou, é porque ele me fez. Uma pergunta eu vi, eu venho aqui pra poder responder. A gente assistiu o vídeo. vem aí na rua. E aí, Ó, E aí, E aí, A gente vai passar pra gente. Olha, tem de ser isso, tem de ser isso. Tem de ser isso, não é? Não tem de ser isso. Vamos lá. A gente vai passar. Eu tava com a gente. Eu tô com a gente. Eu tô com a gente. Eu vou passar. Mas o tempo que eu preciso. Eu vou passar. A gente vai passar. Eu tô com a gente. Eu tô com a gente. Temos alguns vídeos. O tempo que eu preciso. Portanto, eu tenho aqui. O tempo que eu preciso. Você tá com a gente? O tempo que eu preciso. Isso é um tempo que eu preciso. A CIDADE NOVA 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 E aí, olha só, eu posso colocar pra nós, por exemplo, que a gente está nascer, por isso, para a obra. E aí, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui. E aí, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui. E aí, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui. Deixa aqui um, claro, eu perdi uma linha, uma linha, deixa eu colocar aqui. E aí, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui. E aí, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui. Olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui. Olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui. Olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui. Olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui, olha só, eu posso colocar aqui. que ela tem na sala de aula. Só que um senhor, o senhor, a ideia de estar parado, não pode fazer o senhor não. Você vê isso? O senhor, oi? Olha, é pessoal. Esse é pessoal. A gente pediu que vocês colocarem, então, é pessoal. Esse aqui, para passar para todos eles, eu vou perguntar para vocês. Já vou mostrar. Agora é só que a outra só voltou. Esse aqui é o senhor. Esse aqui é o senhor. É só que a outra só voltou. Exatamente. Obrigada. Eu perdi uma letra, vou fazer isso perto, vou botar a letra, vou deixar a letra. Vai parar, vai fazer isso. Então, esse aqui eu preciso até a J, esse aí. Esse aí? Esse é o último. É, até a J. Esse aqui, ó, vou só passar para vocês verem, ó. E o número quatro, que era, não vou passar hoje, não caixa palavras, ó. Mas como é o ideal ser imprimir para vocês verem o desenho, o nome do discote, aí nós vamos só até o número três. Exato. Vamos ver com isso aí, tá? Vamos ver com isso aí, tá? Vamos ver mais, dois, dois. Vamos ganhar o pé. Tá? Vamos fazer, não? Vamos, mais, mais, mais. Vamos lá, mais, mais um pouco. Bom, o que foi que foi que foi que foi feito? Já, já, é parceiro. Tira. Tira, para lá. Tira, porra. Tira, vai, tipo, não. Como é, mesmo. O invés é esse que eu falei. Pode, mas você só espera, não quiser. Vamos, já, verão, usar ou adota, vocês não se arrem, já vou passar o invés. mas vai ficar mais rápido de ver onde eu coloco mais coisa. O que é? Agora, Gabriel? Eu não coloco. Eu não coloco. Eu não coloco. Agora, vai ver. Aperta também. Aperta. Aperta. Aqui, não, gente. Aqui, eu falei lá para o curso, que esse, esse aqui dentro da letra S, tem que colocar o U. Espera aí, João. Tem que colocar a letra U depois. Olha, querido. Eu falei lá na meia 1 que aqui está faltando a letra U. Está vendo aqui o curso? T-E-A-U. B-E-A-U. É, eu ouvia falar isso. Mas você falou e eu ouvi. Tá? Gente, pessoal de casa, tem alguém que ainda está aqui na sala? Quem ainda não terminou o número 3? Eu vou dar o dedinho, que é para poder... Que é para poder... Tita, o que tem que fazer o número 4? Ó, o número 4 eu só mostrei. Mas eu não vou passar porque o ideal seria imprimir. Para poder ver o desenho, o nome do discócio. Era só achar no caça-palavras. Mas se eu não imprimir, o outro dia eu coloco para vocês anotarem o nome do discócio, a tradução, e aí fazerem o caça-palavras, tá bom? Para ver quem é que acha as palavras. Tá. Colocar até assim, a pessoa fala assim, ah, por exemplo, tênis, tá na segunda fileira, na vertical. Aí a gente vai tentar achar ali. Eu coloquei a letra S. O bairro, aí eu posso tirar de baixo? Pode, na hora da correção você tem que saber qual é. Vou voltar. Jéssica, posso tirar desse? Toys, tem Toy Story. Vai. Vai lá. Vai lá. Querido. Olha só, gente. Quem trouxe o dicionário aqui nessa sala? Qual é o seu número? Dezoito. Dezoito. Vou começar a marcar quem traz o dicionário para falar para os cedestes. Tô com a manhã. Ó. Tem, mas ela tem o outro, eles estão vendendo lá. Cláudia, Cláudia, Cláudia... Cláudia. Cláudia. Cláudia, Cláudia. C-L-O-N de navio. Falhar. C-L-O-N de navio. Céu já fez exercício todo? Não. Está fazendo? Está fazendo. C-L-O-N de navio. C-L-O-N. Qual é o seu nome? Dez. Dez. Ok. Só não fez a tradução do seu. C-L-O-N. C-L-O-N. C-L-O-N de navio. C-L-O-N. 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 Olha só. Vou voltar agora. Todo mundo já cortou isso aqui? C-L-O-N. Já, né? A três, você está em Pauleta. José,ges. C-L-O-N. C-L-O. C-L-O-N. 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 E depois você, que é pra gente passar, vai fazer a live. Olha só, o Guilherme já fez a minha coletiva, eu vou fazer a minha coletiva. Quem já copiou, vai fazer. O Guilherme, se não for a minha coletiva, vai não fazer nada. O Guilherme, se não for a minha coletiva, vai fazer a minha coletiva, vai fazer a minha coletiva, vai fazer a minha coletiva. E depois, a minha coletiva. E eu queria ser pecoleja, pode falar. Não é? Ó, a um tempo, eu vou fazer a minha coletiva, eu só prometo que eu faço a minha coletiva. Bom, olha só, quando eu for só a minha coletiva, eu vou fazer a minha coletiva. 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 Como se está aqui, ela vai ser presente. Eu fui e fiz o PCC, e vou fazer o que eu não sei, eu não copiou, mas ela está presente. Ela tem uma coletiva, ela corre. Eu vou fazer o que eu não sei. Eu vou fazer o que eu não sei. Eu vou fazer a minha coletiva. Olha só, do ouro, pega essa cabela. Olha só, do ouro, pega essa cabela. Olha só, gente. Olha só, gente. Quem perdeu aqui, gente? Alguém? João? Não sei se está copiando aqui ou não, né? Está copiando aqui? Já, né? Número 1. Alguém perdeu alguma coisa de número 1? Alguém perdeu alguma coisa dessa? Alguém perdeu alguma coisa dessa? Eu vou colocar lá. Falou dentro do que é aqui, ó. Não, pode fazer isso. Alguém perdeu 2, mas você perdeu 2, mas você perdeu 2. Você perdeu 2? Não. Você perdeu 2 agora, gente? Você perdeu alguma coisa, ó. Nossa, você perdeu 2? Olá, professora. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, tem como você botar numa folha que estava anterior? Que estavam todos os adjetivos? Tem, tem, tem. Olha só, gente. Queridos, como vocês não perderam, a senhora vai voltar lá no adjetivo que tem um aluninho em casa que ainda não pegou, tá bom? Printa isso aí. Fica bonitinho, rapidinho. Tá bom? Quando terminar, avisa, tá? Para eu passar para o jogo. Pode passar para o jogo, tia. Já printei. Só isso aí, tia. Vitória, deixa eu te escutar. O pessoal de casa. Pode passar já, tia? Tia, já pode passar, tia. Eu já pintei. Então tá. Gente, olha só. O que a tia falou? Alguém perdeu o número 1? Não, né? Número 2. Aqui o 2. Alguém perdeu? Também não? Nem em casa, nem aqui? Isso. Agora é o número 3. Espera aí. Só esquecer. Número 3. Alguém perdeu? Não? Então tá. Então vou voltar para o número 1. Quando a gente for fazer a correção, o pai já está aqui. Mua! Vamos lá! Vai lá atrás que eu lhe federal pra mim. Certo? Mua! Número 3. Mua! Mua! Olha só. Queridos, vou sortear quem vai dar a resposta. Então, o pessoal de casa vai escrever no chat, tá? E aqui na sala, gente, vocês podem, por favor, cooperar? Eu só não consigo fazer com vocês a mesma dinâmica. Então, aí até daqui a pouco, quando eu mandar para a Cabeca, aí vai explicar o que é que está cantando na sala. Crane é Crane. Olha só. Gente, vou abrir aqui, vou falar o número. A pessoa que eu falar, se estiver em sala de aula, vai lá fazer. Se for de casa, vai escrever no chat. Se for de casa, vai escrever no chat. Tá? Gente, isso aí é revisão da unidade. Tem, tem, agressivo de caderno, até essa lista que eu passei aí. Número 34. Vitória. Lá no quadro, colocar cachorro, gordo e menino magro. Vai lá. Pode levar o caderno. A gente tem que fazer o que mesmo? Passar. Por exemplo, cachorro ou gordo? Vai escrever gordo e cachorro. É, a gente vai fazer o que vai também. Você não sabe quem é aqui na... Brian, vai lá fazer então. Brian, qual é o seu número? Número 6. É, o menino lá. Gente, Brian... Alexandre, vamos ver aqui. Olha só. Só para parar, gente. Ó, o Brian, é ao contrário, né? Então, isso, descreve-se de novo. É, por quê? Vem o adjetivo. Ó, o adjetivo vem primeiro e o substantivo vem depois. Pode colocar o outro, tá? Brian está fazendo esse progênito. Brian é número 6, né, Brian? Aí depois, ok, ele vai colocar o feminino magro. Quem usa o slim, o skin, tudo bem. Tá? Vamos coçar mais um. Agora, mulher tímida. Ó, tímida. Tinha lá naquele quadro de adjetivo. 22. Maria Vitória. Ah, é, não é... É, porque esse aqui está um número completo. A edição já está lá na minha mão. Sete. Enzo, está na aula, Enzo? Já vou marcar presença. Espera aí. Enzo está na aula? Oi, tia, estou aqui, estou aqui. Vou marcar presença para você. Tia, eu posso participar também? Pode, é que eu estou... Gente, eu estou sorteando, ó. Eu meto a mão aqui no chaco e tiro o númerozinho. Enzo? Onde? Oi? Vai colocar mulher tímida e homem bonito. No chaco. Lembrando que adjetivo vem na frente. Então, Enzo, estou marcando aqui, hein, quem está respondendo, quem está participando. O Robson, você que está fazendo isso, papai? Dá para parar? Dá para parar? Você é bem grandinho. Dá para a gente estar falando com você mais de uma vez. Vou falar com a Tia Bessa, aí você vai explicar com ela. Vai lá. Enzo falou... Sabe, Enzo, ou não? O que a Tia me mandou para escutar? Você teria que fazer no chaco, mulher tímida e homem bonito. Você sabe ou não? Escrever em inglês? Escrever em inglês. Ah, vou... Adorei. Pode ser um dos dois ou os dois. Não, você tem que escrever os dois. Vou só tirar o próximo, aqui enquanto o Enzo está para escrever. O número um, gente, o número 18. Está aí, Tarelo. Vai escrever para a gente. Brinquedo pequeno e palhaço é engraçado. O Kaique, ele vai escrever no quadro. O Enzo no chaco. Aí depois eu dou a resposta. Kaique, qual é o seu número? Fala para você, seu número. 18, eu já vou marcar a participação aqui. É assim que escreve o molhete ainda, Tia? Ó, exatamente. Querido, olha o que a Elze colocou. Certinho. Tá? Olha, tem a Luane. Eu vou passar o nome para você. Agora tem que botar homem, tímido, em inglês. Agora não. Certo. Certo. Já foi. Só falta você colocar agora homem bonito. Lembrando que o bonito para homem não é beautiful. Você vai escrever brinquedo pequeno e palhaço engraçado. Você pode ver agora? Não. Não, Vitória. Você já foi, ela não. Ó. É... Samuel Hanson é junto. Então, gente, olha. O homem bonito, tá? Seria... Junta a palavra. And come, man. Tá? Olha lá. Homem bonito. Tá? Homem bonito. Small. Aí é só você botar toy. T-O-Y. Tá? Olha o brinquedo pequeno. Isso, já era. Gabriel. Olha o que eu resolvi. Agora, olha só. Palhaço engraçado seria... Palhaço engraçado. Vou torcer a mais uma aqui. Olha, para fazer... Eu estou anotando o nome de vocês. Viu, Théo, Alice, Lone... História que a gente está de brincadeira. Que não param de falar. Agatha. Agatha está na aula? Agatha? Não. Número 20. Marcos. Marcos. Criança esperta e namorado romântico. Vai lá, Marcos. Criança esperta e namorado romântico. Estou anotando a filha? Eu coloquei. Ó, Funny Clown. As duas últimas. As duas últimas. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Ó, vou colocar aqui para esse aberto. Viu, Théo? Os nomes de quem atrapalhou a correção de inglês. Quem está falando e não para o tempo inteiro. Praia, vira para frente. Para de conversa. Olha só. Oi? Depois você diz que eu não converso, né, Théo? É o tempo inteiro. Faz brincadeira. Olha só o que o colega colocou. Tanto pode ser... Ó. Tanto pode ser esse, que é criança também. Tanto pode ser esse, que é criança também. Ou esse. Tanto pode ser um dos dois. Smart Kitty. Ou boyfriend. Tá? Por exemplo, namorado romântico. Então, vou escrever romântico. E vou escrever namorado. E vou escrever namorado. Ali, se vira para frente. Ali, se vira para frente. O número dois são respostas pessoais. Vocês poderiam pegar daquela cadela qualquer adjetivo que vocês tivessem. Lembrando que car e lazy ou estão em inglês. Por isso que rádio... Por isso que rádio não tem acento. Esse aqui... Bem, a gente vai corrigir. Por exemplo, quem vai falar a letra A? Míocula. Black cat. Você colocou o quê? Gato preto. Coloque aí. Míocula. 24. Gato preto. Próximo número. Número 9. Giovanni, está na aula? Giovanni? Acho que está. Ó, quem não respondeu, eu vou botar no salto. Giovanni estava aqui. Número 14. João Pedro de Oliveira. Oi, professora. Ty Boy. Ty Boy. Menino ou quem? Menino. Então, no caso de João Pedro Oliveira, não fez? Não fez? Eu fiz. Então, o que você sai, boy? Saiu ou não? Professora, não deu para ouvir. A letra B, qual é a tradução? B? B de bola? A. Não, B de avião. Gente, a letra B. Menino tímido. Deixa eu passar. Número 8. Gabriel. 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 Muito bem. Qual é o seu número? Oito. Oito. Aqui, ó. Menino abaixo. Estou sorteando os nomes. Número 16. João Vitor Fernandes. Está na aula? Está ou não? João Vitor Fernandes. Não. Estou sorteando. Número 3. Está na aula ou não? Não. Não. Número 29. Robson. Vai, Robson. A letra B de dados. Eu estou aqui. Letra D. É só falar, Robson. Olha. Número 33. Fala, Téu. Fala, Téu. A letra D de dados. Exatamente. Filme chato. Agora, letra E. Número 31. Samuel. Faria, dá um tempo. Eu preciso escutar. 31. Samuel. Sabe a mão? A do 3? É, exatamente. A letra E. Espera aí. Gente, nós estamos no número 3. Homem feio? Não. A letra E. Mulher gorda. Ah, tá. Mulher gorda. Mulher gorda. Olha, depois eu quero ver quem está com a correção aí, hein? Número 11. Guilherme Medeiros. Está na aula ou não? Não. Número 11. Número 26. Rayana, está na aula? Não. Número 12. 12. 12. 12 é Gustavo. Está na aula? 12 não respondeu. Vai levar falta, hein? 28. Renato. Renato, 28. Beautiful girl. Só que aqui eu disse que está faltando o U aqui. Renato, está na aula? Estou, tia. Estou. É para eu fazer o quê? A letra S traduzindo. Letra S. Qual é a tradução? Estou colocando no chat. Não, pode falar. Esse você pode falar. Essa é a menina bonita. Isso. Muito bem. 28. Menina bonita. Vai lá. 19. Luane. Sabe a letra G, Luane? Não? Calma. Não, eu estou social. Eu estou social. Número 21. Maria Lera. Eu estou aqui. Letra S. Ou letra G. Letra G. Gude Dota. Doutor. Doutor? Gude. Quer ser Gude? Bom. Bom. Bom, doutor. Número 15. João Vitor Almeida. Quê? Está na aula? Está. Vai. Homem mau. Muito bem. Muito bem. Número 10. Guilherme Martins. Happy Family. Família Feliz. Guilherme Martins. 10. Agora falta mais um. Para o social número 13. João Duarte. Big Trend. Fale em português. É. Fale em português isso aqui. Big Trend. 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 Tia, eu voltei. É que a internet estava péssima. Está péssima. Tia, seu microfone está desligado. Ah, tá. Tia, eu posso falar a resposta? Se eu não falo, meu nome é ainda Miguel Fernandes. Tia, eu posso falar a resposta? Eu posso falar a resposta? Tia, eu posso falar a resposta? Tia, eu posso falar a resposta? E aí E aí Tia, você está aí? Sim, só que o áudio dela está desligado, Giovanni O que? É lista essa, só que o áudio dela está desligado Repete, não entendi Ela está, só que o áudio dela está desligado Olha só Estou chamando só quem não marcou Eu marquei presença Número 1 Número 14 Os outros podem ir saindo Número 17 Eu já nasci presente Número 20, não, vocês fiquem 22 não tem Número 27 Número 27 Pode ficar, se eu não acertei 31 Samuel, você é 30 Número 32 Número 33 Número 32 Número 32 O resto Cadê o 300 Ô, tia, você não falou meu nome, Miguel Fernandes, número 23. Pode ser, não? O Miguel, 23, eu botei 300, porque eu tinha visto o nome de alguns. Aí, quem eu não vi, eu quero chamar ele. Né, se você é uma nossa, semana que vem, a gente vai corrigir aquele dever que a Sabeca passou, que aqui na sala eu vou passar o nome dela, quase ninguém fez. Ah, e ô, tia, o número 3, a letra J, é grande trem. É isso, o trem, Bruno. Nossa, tá com Deus.